Uma nota mais baixa mesmo depois das falhas que a gente viu, as imprecisões, trajetórias imprecisas, tudo isso vai descontando pontinhos na execução, fora a perda do arco que elas tiveram, mas o elemento corporal que não foi validado, como eu expliquei para vocês, porque as cinco ginastas não conseguiram completar o elemento, não conseguiram executar ao mesmo tempo, mostrando a forma do elemento, ele realmente não foi validado. Ucrânia agora! 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 Vamos aguardar essa nota Creio que talvez não tenha Atendido as expectativas de todas as execuções Realizadas com total qualidade Mas estão sendo aplaudidas As ucranianas Mas a gente vê pelo semblante Mesmo no final da apresentação da série Nath Sim, uma perda Logo no último elemento das séries Os ginastas saíram Um pouquinho chateadas Com aquele probleminha que tiveram no final Que estavam indo super bem Uma série muito linda A escola da Ucrânia Que é uma escola muito forte também De conjuntos Fizeram uma série realmente linda E no final tiveram aquele probleminha Infelizmente Porque elas estavam indo super bem É uma composição muito bonita Tiveram alguns probleminhas Em relação às recuperações Dos critérios Que é uma coisa que é legal a gente explicar Também Quando o contínio